Vamos de notícias agora, porque uma nova lei sancionada recentemente pelo governo federal agora garante que os filhos das mulheres vítimas de feminicídio podem receber pensão pela morte dessas mães. A reportagem é do Emerson William. Três Lagoas é uma das cidades mais inseguras para as mulheres no estado. É o terceiro município que mais registra casos de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul. Na maioria dos casos, os agressores são pessoas próximas à vítima, como maridos, namorados, filhos, amigos, entre outros. A violência doméstica é um dos fatores causa para o feminicídio, que resulta na morte da mulher, causada por um contexto onde há a presença da desigualdade de gênero. O perfil das vítimas geralmente são mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, com uma ponta delegada especializada no atendimento à mulher, Letícia Mobis. Esse ano nós não tivemos nenhum feminicídio consumado, tivemos seis tentativas, mas graças a Deus nenhuma mulher veio a falecer. O ano passado foram três consumados. O perfil das vítimas, infelizmente, realmente são aquelas mulheres mais vulneráveis. Embora a violência doméstica atinja mulheres de todas as classes sociais, as que acabam vindo a ser vítimas de feminicídio e falecer são aquelas com menos poder aquisitivo, infelizmente. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela o perfil das mulheres que mais são vítimas de feminicídio no país. São negras, entre 16 e 24 anos, e mães. A pesquisa também aponta o crescimento de 6% de casos no ano passado em relação a 2021. 1.437 mulheres foram mortas em todo o Brasil. Recentemente, o governo federal sancionou uma lei que prevê o pagamento de pensão para filhos e filhas das vítimas de feminicídio. O benefício é pago aos filhos das vítimas que tenham comprovação de renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa. O pagamento da pensão pode ser efetuado, mesmo que ainda não haja a condenação pelo crime. A pensão será paga até que as crianças e adolescentes completem 18 anos e não é acumulativa a outros benefícios do governo, como Bolsa Família. O valor também não é incluído caso haja uma indenização a ser paga por parte do criminoso à família da vítima. Se a pessoa que cometeu o crime for o responsável direto pelos filhos desta mãe, como no caso o próprio pai da criança, é vetado a ele o direito de gerir a pensão. Mesmo que o caso não seja julgado como crime de feminicídio, o valor recebido não vai precisar ser devolvido aos cofres públicos, mas a concessão será revogada imediatamente. A falta desta mãe acaba impactando nas necessidades dessas crianças e jovens, como pontua a advogada Pamela Campoy. Claro que o ideal seria a prevenção, mas como nós não conseguimos a efetivação da prevenção do feminicídio, essa lei será importante para que os órfãos das vítimas desse feminicídio sejam amparados com os subsídios. Então, essa lei prevê que eles recebam até um salário mínimo, famílias que a renda por capita seja 25% do salário mínimo. Então, que a renda por pessoa seja de R$ 330,00, serão amparadas com um salário mínimo. Então, vai ajudar muito os avós que ficam com essas crianças, os tios que ficam com essas crianças. O benefício pode ser requerido pelo INSS, no qual devem ser apresentados os documentos que atestem a morte em razão de feminicídio. E a previsão é que as pessoas possam fazer esse requerimento junto ao INSS. Como é uma lei recente, eu acredito que o INSS ainda esteja regulamentando como esse pedido será atendido, como esse pedido será oferecido às pessoas. Então, ele está em um processo de regulamentação junto ao Ministério do Desenvolvimento, da Família e da Assistência Social. Em Três Lagoas, segundo o mapeamento realizado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, os filhos destas vítimas geralmente são menores de 10 anos de idade, como aponta a delegada Letícia Mobis. Aqui na nossa cidade, das vítimas que nós tivemos, as que tinham filhos eram filhos pequenos, né? Tinham dois filhos, em média, e filhos menores de 10 anos. Essa é a principal característica. Isso que prejudica mais porque são crianças muito jovens, né? Então, eu vou falar muito bem.